E aí, pessoal, vamos lá. Estão prontos? Mais uma questãozinha. Vamos embora. Olha ela aí. A figura representa, esquematicamente, a história do carvão. Aí ele diz, quando o carvão é aquecido, na ausência de oxigênio, obtém-se uma mistura complexa de produtos, muitos deles, aromáticos. Olha aí, pessoal. Você tem aqui, ó, anel benzênico. Isso dá a ele a natureza da aromaticidade, não é verdade? Aí ele diz, um dos produtos obtidos na queima do carvão é o antraceno. Esse rapaz aqui, ó, C14H10, cuja estrutura é representada. São três anéis aromáticos, um dos três anéis benzênicos. Então, ele pergunta o quê pra gente? Isso é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Ele é aromático, é sim. Logo, pessoal, ele tem dupla. Então, ele é o quê? Insaturado. E esses núcleos benzênicos, esses anéis aromáticos, estão colados um no outro. Então, a gente diz que eles são de quê? De núcleos condensados. Não é verdade? Eles são de núcleos condensados. Então, eu tenho aí um hidrocarboneto insaturado por dupla, aromático, com núcleos condensados. Então, a minha resposta pra questão é exatamente qual? Letra, aqui, ó. Hidrocarboneto insaturado aromático com núcleos condensados. Letra D de dado. Então, olha aí, letra D de dado. Hidrocarboneto. Por que hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. Insaturado, porque tem dupla. Aromático, por culpa do anel benzênico. E condensado, porque eles estão presos, colados um no outro. Tranquilo? Embora a questão esteja mais pro fim, e ela tem uma estrutura grande, ele misturou com carvão e tal, mas a questão é direta. Veja, pegou a questão, o que é que ele tá dando nessa cadeia? Classifica a cadeia logo. Depois tu olha a resposta e diz, olha, cheguei nela, foi mais fácil do que eu imaginava. E aí, ó, é só ir pra luta. Tranquilo? Tamo junto. Beijão, pessoal.